O que tem de sobremesa, Odete? Abacaxi. Abacaxi? Ah, tem tangerina também. Ô, Odete, do jeito que tá, pra mim, não dá. Eu saio dessa casa às seis da manhã, todo dia, e vou trabalhar igual um condenado. E tudo que eu espero quando eu volto pra jantar em casa é que tenha uma porcaria de uma sobremesa. Pode ser um pudim. Uma porcaria de um pudim. Não dois, um pudim. Não precisa ser um pudim se você não gostar de pudim. Pode ser outra coisa. Você gosta de outra coisa? Sei lá, quer um sorvete? O que você quer? O que eu quero, Mário Alberto? É, Odete, o que você quer? Bom, o que eu quero é fuder, Mário Alberto. Eu quero fuder. Agora, você repara que eu não falei fazer amor, eu não falei transar, eu não falei fazer nheco-nheco, eu falei fuder. Fuder. Agora, eu não quero fuder só com você. Eu quero fuder com o seu chefe, com o meu personal trainer, eu quero fuder com o Malvino Salvador, eu quero fuder com o George Clooney, eu quero fuder com aquele menino que faz piadas na internet, eu quero fuder com o Tibi na Nigéria, com o Exército de Israel, e até com o Toinho, do porteiro, quem sabe até com o seu irmão, Mário Alberto. Mas eu não quero um de cada vez. Eu quero todos ao mesmo tempo. Eu quero levar surra de piroca até semana que vem. Eu quero ficar com o queixo pra dentro, que nem no Huel Rosa, sabe? De tanto levar saco aqui no queixo, sem conseguir falar. Eu quero ficar tão larga que... Como é mesmo o nome daquele nadador? Aquele menino comprido, o... O Phelps? Isso, Phelps. Eu quero ficar tão larga que o Phelps vai enfiar o cotovelo assim, dobrado dentro de mim, eu não vou nem sentir porque eu vou estar o quê? Estar extasiada, entendeu? E eu quero tudo de luz acesa, porque eu quero ver aquele banho de sêmen. Sêmen é o caralho, né, Mário Alberto? É porra, né? Banho de porra mesmo, sabe? Bucaque. Bucaque, coloca no Google, que cê vai saber o que que é. Eu quero levantar que nem um boneco de cera, sabe? Pingando assim, derretendo. E depois eu vou querer um repeteco. Eu quero escalavrar a buceta. Eu quero levar a cutucada no colo do útero, entendeu? E aí depois eu vou querer dar o troco, passar recibo. Eu vou querer que me chamem de putinha, de vaca, de vadia, de cachorro. E depois de putinha de novo. Enfim, pra terminar com tudo isso, eu vou esmerilhar a chapeleta de geral pra limpar a bagunça. e no dia seguinte eu vou acordar puída, assada, que nem um fantoche, velho. É isso que eu quero, Mário Alberto. E você? Eu quero a tangerina. Hum, só não tá gelada, tá? Sabe o que eu vou fazer com quem se inscrever aqui, Carlos Alberto? Eu vou achavuscar a buça todinha na cara dele, que nem eu fiz com o ESBF. Sabe o que mais? Depois que ele se inscrever, Carlos Alberto, ele vai poder entrar no meu canal a hora que ele quiser. Eu quero que o Gustavo Chagas acabe comigo. Eu quero que o meu reto passe a se chamar torto depois que ele e o João Paulo se embronharem nele. E eu prometo que se o Antônio Tabet favoritar esse vídeo, eu, a Nathalie Mega e a Marília Tapajós vamos fazer homenagem a Catra e com ele. Sabe o que é Catra, Carlos Alberto? A Lônia Araújo com certeza sabe. Enfim, é isso que eu quero, Carlos Alberto. Isso. E que todo mundo clique aqui. Ó.